Gosto Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata Num segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Junto com a gente Pra brilhantar Marina Farel Prazer imenso estar com vocês hoje Meninos Obrigada pelo convite Linda Obrigado você Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha pupila dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel O puro mel Que eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Te amar é um bem Que apaga Qualquer mal Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é um bem Que apaga qualquer mal Sucesso! Tchau! Tchau! Tchau!